Tá querendo comprar uma super picape? Vem pra cá, quer um Jeep? Aqui tem, quer uma Ferrari? Tem um Audi, uma BMW, uma Mercedes, até mesmo um Corsinha. Na sua veículos de Corsa, a Ferrari, você encontra tudo, né Roberto? Tudo, não tem como não encontrar. Bom, eu já percebi que você só trabalha com carros bons, né? Na verdade, o que eu tenho de carro, quantidade, qualidade, carros bons, com procedência, é aqui. Taxa de financiamento, a melhor taxa de financiamento, todos os carros revisados por garantia e procedência da sua veículos, ou o maior revendedor do Tatuapé. Quer saber? O legal é que você vem pra sua veículo, você pode fazer test drive num Audi, numa Mercedes, numa BMW, você escolhe o carro que tem a ver com você. Você pode experimentar um pouco de cada, certo? Pode. E me fala uma coisa, preço, eu percebo que você tem um preço aí. Eu só tenho um preço excelente. Não tem concorrência a nosso preço. Nosso preço é o melhor do mercado, não tem pra ninguém. E não perca o negócio, vem pra cá que eu não vou perder negócio de hipótese nenhuma. Vem pra cá, vem, fala comigo aqui, com meus vendedores, que nós vamos fazer um excelente negócio pra você. Bom, você inclusive vai encontrar... Você que tá procurando uma Mercedes, Audi, BMW, Suzuki, Dakota, Cherokee, Busca Novo, tudo Ferrari. Vem pra cá, ó. Tem Ferrari pronta entrega, tem Audi TT, tem BMW compacta, não tem pra ninguém. Não adianta procurar. Então vem, é de segunda a sexta, das 8h às 9h, no sábado, das 8h às 7h, domingão, das 9h às 6h, é Emília Marengo, 592, telefone. 66713000, vem pra cá, só veículos. Bons, vem.